Salve, salve simuladores! Bem-vindos, bem-vindos a essa edição extraordinária do Universo Simulado. Por quê? Porque estou trazendo para vocês aqui, meus caros amigos, o Tordesilhas Oceano Desconhecido. O nosso novo livro acabou de chegar no dojo do Universo Simulado. E nós iremos abrir agora, agora, ao vivo, para você se divertir e ver esse livro maravilhoso que nós estamos gratos em ver realizado. Vamos lá, vamos dar uma olhada, então, nessa maravilha, galera, porque está muito maneiro. Vamos ver, eu ainda não vi, né, cara? Beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Uh! 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 Mano, olha, muito, muito irado, muito irado! Galera, olha que belezinha! Olha que maravilha! Vocês estão conseguindo ver aí? Eu vou tirar foto para vocês verem. Tordesilhas Oceano Desconhecido. Uou! Cara, irado! Vou te falar que é a melhor capa do Tordesilhas. É a melhor capa do Tordesilhas. Está lindo, 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 lindo. Mônica, parabéns pela diagramação, pela arte, pelo designer, né? Mônica, parabéns aos ilustradores também. Galera, excelente! Que coisa bonita! Cara, está muito bonito! Nossa Senhora, muito legal! Bom, galera, o lance é o seguinte, nós iremos agora preparar as coisas para poder mandar para vocês esse livro, tá? Está faltando só algumas bobagens, tipo envelope e tal. Amanhã é feriado aqui no Rio de Janeiro e eu não imaginei que fosse chegar tão cedo. Mas aí na quinta, hoje é dia 19, né? É. E aí na quinta eu vou estar comprando os envelopes e tudo mais, né? Autografando os livros. Pessoal, se você não quiser o seu livro autografado, entre em contato com a gente pelo Universo Zap. Vou botar aqui o número aqui embaixo para vocês. Ou então entre em contato pelo e-mail do Universo Simulado, que também está na descrição, para você não ter o seu livro autografado. Se você é fã do Tordesilhas e quer esse novo livro do Tordesilhas, entre em contato com a gente também, porque agora está aqui, né, cara? Eu vou uma vez só lá para o Correio, fica mais fácil para mim também, né? Entre em contato com a gente que eu vou ter o imenso prazer em participar. Você que acreditou no nosso sonho, você que apoiou, muito obrigado, muito obrigado mesmo. O Tordesilhas só existe por causa de você. Pessoal, valeu! Paz, crescimento e força! Osso!